Eeey! O que você quer dizer? Ei! Ei! O que? Eu vou falar. E assim? Ah! Meu amigo está com a parede na vida. Eu vou mais de frente. Vamos, vamos. Vamos! Ok, gente. Vem lá atrás. Vamos. Vem lá atrás. Vamos. 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 porque solo tem isso é Monger aquicharge aqui é você Lugar queчик administri Cri vamos nos se nos E do ano, a Franço, a Anaya Caya, e o Kukma se acertou com a Anaya. E a minha boca, a Tia. O que diz assim? Ah, mas é amor? Ah, mas é amor? Eu tenho que dizer amor é amor. Eu tenho que dizer amores, não? Eu tenho que dizer amores. Eu tenho amor? Mas eu tenho que dizer amores que eles estão aqui e amores que eu não sei. Eu não sei nem é, é amor. E aí? Selevei a Petra Mérida vídeo que ele é aban. Controlei em mim. É... Abujan Fop, França não. É... Mê se aban. É... Médifop. Manda oma. Manda ome a ti a ele na e oha. Manda ome a ti oi de e a oha. É... 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 E aí, o que vocês acharam? Como é que vocês acharam? Eu não acredito que vocês acharam que vocês acharam que vocês acharam? Que vocês acharam que eles acharam que não estão se acharam, Mas eles acharam que alguns não tem um erro para que eles acharam Eu sei, eu sei que o que o que você tem, ou não é? Eu sei, que o que o que você tem é? Isso eu sei. Lindbb pros egema Os membros ganerem Os membros combinam Eles são as preocupantes Um dinheiro cê A gente tem que projeção Não, não, não. Resultou... O motor já me traga chaminha o아esacaksa O motor já me rogou se tochando com ele. É só os meninas... Todos os meninas! Só você! Eles dizem que eu me visitava, não. Não. A hora que eu nenhum o que eu fiz, eu fui na frenteICUXIA. Não, ela tinha um prazo aqui na parteICUEDA. Mas dizem que... E eu falo em um prazo aqui na parteICUEDA. Eu falo assim. Eu falo assim, eu falo assim para a minhae. Eu falo assim, meu filho disse que eu falo assim. Você fala assim. Então, eu falo assim. Não foi um dia completamente. Não foi um dia completamente problema. Não foi um dia que... pike o daqui a 때는 que come. Encontrá-me o amigo, o amigo é o amigo. É preciso ver a minha mãe para quem nunca mais as a minha mãe para quem é preocupado Não é uma coisa que nós vivemos aqui Por exemplo, nós vivemos em riqueza Nós vivemos em riqueza Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É... Mercado... Mercado.... Bom... Mom... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.